Música Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O Ministério da Justiça anunciou a criação de uma força-tarefa de intervenção penitenciária. O primeiro estado a receber a força será o Rio Grande do Norte. A medida é para ajudar os estados a conter rebeliões em presídios e atende pedidos de governadores. Para que nós possamos montar o primeiro grupo de 100 homens, 100 de intervenção rápida. Ou seja, aqueles que ingressam em determinados presídios, ingressam com equipamento completo, tem treinamento para isso. Todos esses que foram indicados já fazem isso nos seus respectivos estados. E esse primeiro grupo é de 100 homens. O primeiro grupo será enviado à penitenciária estadual de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, que enfrenta rebeliões há mais de uma semana. Inicialmente, a força-tarefa vai atuar por 30 dias no estado, mas a permanência pode ser renovada caso haja necessidade. Esse grupo já chega amanhã e chegando amanhã, inclusive o diretor do DPEM acompanhará esse grupo, haverá uma reunião com a Secretaria da Segurança, uma reunião com a Secretaria de Assuntos Penitenciários, para montar a questão operacional. É para que eles auxiliem a manter a normalidade, a reconquistar e manter a normalidade em Alcaçuz, para que as obras necessárias sejam feitas e aí o estado retome para que esse grupo possa sair. Sempre uma atuação emergencial para auxiliar o estado. Não é algo permanente, até porque o grupo tem que ficar sempre em prontidão para eventuais problemas. O tema agora é educação. Estão abertas as inscrições para o sistema de seleção unificada. O SISU oferece vagas em faculdades públicas com base na nota do Enem. Os candidatos têm até sexta-feira para fazer a inscrição. Pedro está ansioso. Acabou de terminar o ensino médio e quer logo começar o curso de engenharia química. Eu queria trabalhar em uma área mais prática, tipo numa indústria, ou naquelas plataformas de petróleo, ou sei lá, fazendo o que, alguma coisa relacionada a isso, sabe? Trabalhar na prática mesmo, produzindo alguma coisa, que é o que eu gosto de fazer. Ele já tem vaga garantida na Universidade de Brasília para o segundo semestre. Por isso, no sistema de seleção unificada, a primeira opção foi a Universidade Federal de Santa Catarina. Se eu passar agora, é melhor ir para mim, que eu já começo, que eu não aguento ficar em casa à toa. As inscrições do SISU são feitas exclusivamente pela internet. Cada candidato pode selecionar até duas opções de curso no sistema, que podem ser trocadas até sexta-feira, quando se encerram as inscrições. O que vale é a última opção selecionada no site. As notas de corte para cada curso são atualizadas diariamente. Este ano, o SISU oferece mais de 238 mil vagas em 131 instituições de ensino superior. Com opções no país inteiro e tendo a nota do Enem como o único critério de seleção, os estudantes precisam ficar atentos. O psicólogo e orientador vocacional Pedro Paulo Vieira dá algumas dicas. O primeiro é realmente ele ter certeza da escolha que ele está fazendo, baseado nas suas aptidões profissionais. O segundo é ele ter que ter pelo menos duas ou três opções diárias correlatas. Porque dependendo, o sistema é muito dinâmico, então ele vai mudando. Às vezes, ele se inscreve e a nota de corte é, vamos dizer, 750. Mas aí, com o passar dos dias, essa nota de corte aumenta para 850. Terceiro, a família tem que estar envolvida nessa decisão, em função das opções que, de repente, pode ter fora da região dele, de faculdades, universidades. Até o início desta tarde, o portal do Sisu já tinha recebido mais de um milhão de inscrições. Vale lembrar que cada candidato pode escolher até duas opções de curso. Para todas as informações, basta acessar o site sisu.mec.gov.br. O ministro do Turismo, Marques Beltrão, visitou nesta terça-feira em São Paulo obras que vão consolidar a cidade como destino de carnaval e que contam com investimentos do governo federal. Os detalhes com o repórter José Luiz Filho. Muita gente não sabe ou acha estranho, mas São Paulo é a principal porta de entrada de turistas no Brasil. Para ajudar a atrair ainda mais visitantes, o governo federal investe na cidade. Hoje, o ministro do Turismo, Marques Beltrão, veio conhecer três locais que movimentam os negócios do setor na maior metrópole do país. A primeira parada do ministro, Marques Beltrão, foi no Complexo do Aembi, onde, acompanhado pelo prefeito João Dória Júnior, conheceu o sambódromo e o pavilhão de exposições. Em seguida, os dois vieram aqui, para a fábrica do samba, um conjunto de galpões e salas projetado para abrigar toda a infraestrutura de produção das escolas do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo. O Ministério do Turismo já repassou 33 milhões de reais, de um total de 40 milhões contratados para a construção da fábrica do samba. O espaço tem 77 mil metros quadrados e vai abrigar museu e 14 galpões. Sete deles já estão prontos. A finalização só será possível, segundo o prefeito João Dória, com a ajuda do governo federal. Durante a visita, o ministro Marques Beltrão também falou do empenho do Ministério do Turismo na reestruturação do Complexo do Aembi. 4 milhões e 500 mil reais já foram repassados de um contrato de 60 milhões, que por determinação do presidente Michel Temer, será totalmente cumprido devido à importância do Complexo do Aembi para o turismo de negócios, não só da capital paulista, como do Brasil. De São Paulo, José Luiz Filho. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 7 da noite na próxima edição do Repórter NBR. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.